Música Ontem foi dia de decisão para o futebol piauiense pela pré-copa do Nordeste, uma decisão que não deu para o nosso representante A equipe do Altos caiu de 4 para a Jacuipense E agora tem como foco principal o campeonato piauiense e um pouquinho mais a frente o campeonato brasileiro da Série C Vale lembrar que o campeonato piauiense serve como um portão para a Copa do Brasil Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Fica a torcida para que o Altos possa voltar o quanto antes até aquele time guerrido porque ontem, meu Deus do céu, 4 a 1, algo aconteceu de errado Por que eu estou falando isso? Porque o Altos realizou dois amistosos Nesses dois amistosos, duas vitórias contra as equipes cearenses contra o Calcaia e contra o Guarani de Sobral Enquanto a equipe da Jacuipense realizou três amistosos Três amistosos e três derrotas Porém, tem um tabu A equipe do Altos nunca venceu a Jacuipense E esse tabu continua sem estar sendo quebrado A verdade é que o nosso futebol ontem deu adeus à pré-copa do Nordeste E claro, uma cota financeira boa para os seus cofres poder contratar grandes jogadores para principalmente o campeonato brasileiro da Série C e fazer parte da Copa do Nordeste Resumindo a história, em 2023, que é essa temporada que nós estamos Teremos apenas um representante na Copa do Nordeste A equipe do Fluminense E por falar em Fluminense Sábado, às 15h45, no estádio Deusdete de Mello, em Campo Maior Começa o Campeonato Piauiense Com o campeão da Série B do Piauiense contra o campeão da Série A, também do nosso futebol Comercial e Fluminense estarão em campo Abrindo assim o Campeonato Piauiense de 2023 O técnico Eduardo Santos tem como desafio Levar o Fluminense até o título da temporada Passar por cima de todo mundo Para dar mais uma vez em 2024 As competições nacionais para a equipe do vaqueiro Belchó Já a equipe do comercial vai tentar surpreender a todos Já que nem começou o Campeonato Piauiense Mas nas casas de apostas O comercial favorita voltar para a segunda divisão do Campeonato Piauiense Teve uma parceria com a equipe gaúcha Que trouxe de imediato 15 jogadores Para reforçar a equipe do comercial A equipe do bode Porém o técnico Carlos não vai poder contar com o Vitor Recife Sentindo um desconforto na virilha Poderá ser um dos principais desfalques da equipe do comercial No jogo do próximo sábado na abertura do Campeonato Piauiense A cidade está ansiosa pela estreia É uma primeira divisão Os atletas também Afinal de contas é uma vitrine Temos um grupo bem mesclado Temos jogadores experientes no gol Como o Gustavo, o Rafael, temos o Vitor Tem o Roger, tem o Batata Fizemos uma mescla bastante interessante Temos o Jairo Temos jogadores criativos, jogadores experientes Juventude É um grupo bastante interessante No que se refere às variantes que eles possam me proporcionar Lembrando que os demais jogos só irão acontecer Fechando essa primeira rodada No dia 11 Lá em Floriano O Coriçabá encara a equipe do alto O jogo mudou o horário, tá bom gente? O jogo agora passa a ser Às 15h45 E o motivo Vocês não vão acreditar, mas eu tenho que falar O motivo Não há iluminação no estádio Tiberio Nunes Falaram que meteram a tesoura lá Na iluminação do estádio Tiberio Nunes E o jogo tem que ser antecipado para a tarde Para ter aquela ajuda Do nosso querido e bom sol É um negócio bem louco, viu? Em relação ao campeonato piauiense E outro jogo está mantido para as 19h O Parnaíba encarando a equipe do 4 de julho Pré-temporada de todo mundo Já chegou a sua final Mas quem iniciou ontem a sua pré-temporada Foi a arbitragem piauiense O presidente do sindicato dos árbitros, Moisés Fala desse início de pré-temporada Os instrutores piauiense, que é uma nova filosofia da Comissão Nacional Que é dar essa prioridade aos instrutores locais Por sinal, nós temos instrutores de excelência e qualidade Estrutores CBF também Eles, como Antônio Santos José Valmi, Carol Vinicius Então, não teria que deixar por dar essa oportunidade para eles São de casa, são pessoas reconhecidas Não só nacionalmente, mas como dentro do Estado O nosso futebol ainda está aí na terceira divisão Série C com altos Mas nós temos arbitragem de excelência e qualidade Como temos o DIB Arbitragem de primeira divisão, segunda divisão Olha, e nessa pré-temporada Um ponto que chama a atenção Eu conversei com um árbitro gaúcho Que agora vai fazer parte da arbitragem piauiense E o José Valmi também destaca A situação de um, vamos dizer assim De uma pré-temporada genuinamente piauiense E fiquei muito feliz com as transferências Com a Federação Piauiense Foi graças ao meu trabalho na Polícia Militar E agora recebi a sua oportunidade de estupar da Federação Eu estou muito ansioso para saber como vai ser esse campeonato estadual Que é um estado agarrido De muita torcida, o pessoal falou O interior muito futebolizado Então é uma expectativa muito grande E uma felicidade tremenda de estar tendo essa pré-temporada aqui Que vai nos dar condição de entrar em campo muito melhor preparado Que a gente vem se preparando o ano todo Então agora esse ano vai ser um ano novo para nós E com muita felicidade e feliz por estrear aqui na Federação Piauiense Portanto galera, está aí a dica Que a Campeonato Piauiense começa no final de semana E você que é torcedor piauiense Lote os estádios Vá em busca do seu clube Incentive o Comercial, o 4 de Julho, o Autos O Parnaíba, o Riva, o Fluminense E o Coriçabá Para que eles possam ter renda E lá na frente ter receita para contratar Bons jogadores para o futebol piauiense É por isso que eu sempre falo de cotas financeiras Que é para que o torcedor possa entender Que se tiver cota financeira gorda Pode ter bom jogador Se não tem cota financeira gorda Você também não pode exigir Porque como que vai contratar sem ter dinheiro nos cofres? Fica o convite Vá ao estádio Prestigio o Campeonato Piauiense A CIDADE NO BRASIL